Olá, boa tarde. Eu resolvi falar aqui um pouco a respeito da alteração significativa da lei 14.211-2021, que alterou o Código Eleitoral e a lei das eleições 9.504-97, que é a que nós estamos familiarizados durante todos esses pleitos eleitorais que se antecederam. Essa nova lei resumiu, reduziu o limite de candidaturas que um partido político poderá registrar nas eleições proporcionais já de 2024. O número de registro de candidaturas será igual a 100% mais um das vagas a serem preenchidas na Câmara de Vereadores da cidade. Antes, o limite era de 150% a 200% das vagas em determinados casos. Então, isso vai reduzir a quantidade de candidatos por partidos, principalmente para aqueles que galgam os cargos de vereadores. A norma também prevê que os partidos, para conquistarem as cadeiras na distribuição das sobras eleitorais, devem atingir 80% do coeficiente eleitoral. E os candidatos e candidatas devem ter recebido os votos diretamente de no mínimo 20% desse quociente. Contra essa nova regra foram apresentadas três ações diretas de inconstitucionalidade, que ainda estão em votação. Vou conferir o número aqui, a 7.228, 7.263 e 7.325, né? Que estão aí com pedido de vista, né? E, portanto, suspensas por um pedido do ministro André Mendonça. A Lei nº 14.211, ainda, dispõe sobre os debates eleitorais em eleições proporcionais. Agora, além de necessário assegurar a presença de todos os candidatos ao mesmo cargo e de todos os partidos, é também preciso respeitar a proporcionalidade entre homens e mulheres de no mínimo 30% e observe para cada gênero, né? Então, a gente tem uma alteração. A Emenda Constitucional 117.2022 também estabeleceu que cada partido deve disponibilizar recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário e do tempo gratuito de rádio e televisão, respeitando o percentual mínimo de 30% e no máximo de 70% entre homens e mulheres, mesmo percentual especificado para o registro da candidatura, né? De cada gênero. Então, veja lá. As consultas populares, né? A realização das consultas populares é outra coisa que recebeu também uma modificação nessa nova lei. Sobre essas questões locais, concomitantemente às eleições municipais, foi uma emenda constitucional nº 111.2021 que trouxe. Então, para tanto, as câmaras de vereadores deverão aprovar e enviar quesitos à justiça eleitoral até 90 dias antes do pleito, né? Então, as consultas populares em locais onde houveram as eleições deverá observar o que diz a Emenda Constitucional 111. A fidelidade partidária. A norma também previu que a flexibilização da fidelidade partidária. Agora, o vereador ou vereadora poderá trocar de sigla com anuência do partido sem prejuízo do mandato. Antes, só não perderia o mandato no caso de desfiliação por justa causa ou troca de partido na janela partidária, né? Que é o período de 30 dias, 6 meses antes do pleito, em anos eleitorais. Então, veja bem. Outra novidade. A arrecadação de recursos via PIX. A inovação sobre essa possibilidade de arrecadação financeira em campanhas pelo PIX, desde que a chave do recebedor seja o CPF do candidato, né? Que o TSE permitiu, que o TSE registrou, né? Ao responder afetivamente à consulta pública do Partido Social Democrático, PSD, em 2022. Outra mudança recente também é implementada por causa da ação direta de inconstitucionalidade 5.970 do Distrito Federal, julgada no Supremo Tribunal Federal em 2021, foi a realização de apresentações artísticas ou shows musicais que têm o objetivo específico de arrecadação para campanha, sem promoção de qualquer candidatura. Então, não é aquele show que existia antes nos comícios, né? Que as pessoas faziam, que os candidatos faziam para chamar lá, então, os eleitores, que eram conduzidos até aquele local, não por conta do próprio candidato, mas sim pelo show que era apresentado, tá? E a gente vai aí, conforme a necessidade, a gente vai trazendo mais novidades a respeito desse pleito. Obrigado. Obrigado.